A Secretaria de Saúde de Londrina distribuiu um documento às unidades municipais com um alerta aos servidores. Mesmo em período de campanha eleitoral, os candidatos são proibidos por lei de pedir votos dentro de prédios públicos. Nas unidades de saúde, os pacientes querem atendimento, não promessas eleitorais. Só promete na saúde e não faz nada, né? Não ajuda ninguém. Só sabe vir na hora que é para querer voto. A Secretaria Municipal de Saúde já orientou os servidores sobre a legislação eleitoral. Candidatos não podem utilizar prédios públicos como palanque. E até mesmo os eleitores que não se incomodam com as abordagens acreditam que existem outras formas de defender propostas. Lógico que não. Jamais. Eles têm que se colocar no lugar deles. A pessoa que está tudo, sei lá, descabeceado, nervoso, diz que não. Mas você acha assim, que então vir aqui distribuir um santinho, pedir um voto, também não é isso que é interferir na decisão? Para mim não. Mas muita pessoa, tem gente que às vezes sensibilizar, depende da palavra do candidato, poderia ir na onda, né? Os candidatos podem circular por prédios públicos como qualquer outro cidadão, mas estão proibidos de fazer campanha eleitoral. Não podem nem mesmo pedir voto ou entregar santinhos. Como começa a ter demanda, começa a candidatos procurar e começa a passar e começa a distribuir material e começa a ficar um pouco confuso, o pessoal estava ficando em dúvida sobre o que fazer, né? Pode, não pode, o que pode, o que não pode. Então nós fizemos essa regulamentação como forma de orientar e de garantir com que as coisas aconteçam como sempre tem que ser, dentro do que a lei estabelece. As recomendações valem também para os cabos eleitorais. Cartazes, faixas e adesivos em locais públicos são proibidos. Já os servidores não podem se envolver em qualquer atividade extra durante o horário de trabalho, principalmente se estiver relacionada à campanha. Eleitores que identificarem irregularidades devem denunciar. No caso, o caminho seria comunicar à justiça eleitoral, né? Formalizar esse comunicado à justiça eleitoral, mas pode nos comunicar também, né? O servidor nosso pode comunicar aqui à direção central ou pode comunicar à ouvidoria para que a partir daí, dependendo da situação, se estiver realmente infringindo a lei, a gente possa tomar as providências. Quais providências são tomadas? É comunicar, fazer a denúncia disso à justiça eleitoral.